Você não odeia derrotar super vilões tão longe de casa? Acabamos de derrotar Galactus, temos que fazer esse caminho todo pra casa? O trânsito nessa parte do espaço é o cão chupando manga. É por isso que existe o Hotel Super Herói 6, a única rede de hotéis que satisfaz suas super necessidades. Reserve uma de nossas suítes de luxo onde você pode mesmo se esticar. Fique conectado com o nosso serviço de atendimento 24 horas. Nosso serviço de lavanderia pode lidar com tudo, de ternos a roupas mecânicas. Aproveite nossa piscina de água salgada. E todos os hotéis Super Herói 6 aceitam animais com seus canis de liga de Viprânio. Hotel Super Herói 6, localizado secretamente depois da saída 9 atrás de Saturno e na Avenida Q. Tenho certeza, se fosse aqui teria uma placa. Isso aqui é uma estrada, pelo amor de Odin. Valeu, Super Herói 6. É uma verdadeira fortaleza da solidão, mas não esqueça do período de checkout, viu?